Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a lona do canal Sobrenatural, né? Hoje nós estamos aqui voltando pela sexta vez no cemitério Maxi Domine de Marituba. É aquele cemitério que fica aqui, Itabé. Gente, a gente já veio aqui pela sexta vez, né, Xelto? Hoje há muitos pedidos, gente, de inscritos para me fazer homenagem a nossos irmãozinhos, né? E eu volto, né, a pedido. Hoje a gente vai fazer uma grande homenagem para um amigo meu, uma amiga e a irmã dela, né, a pedido de uma família, né? Daqui a pouco nós vamos fazer uma homenagem. Ah, antes que eu comece, gente, a carta, né, é a segunda carta que eu vou ler. Entrou um policial lá de São Paulo. Eu esqueci o nome da cidade de São Paulo, gente, o policial. E ele falou para mim assim, agradeceu, viu, Xelto? Lana, só duas pessoas fazem homenagem para nós, para a nossa classe, né? Que é eu e o Carlos, né? O Carlos me explica isso. Ele falou assim, Lana, a gente trabalha, a gente vai para a rua, a gente vai cuidar das famílias, das outras famílias, deixa a nossa família em casa, nossos filhos, a gente não sabe se a gente vai voltar. Acontece alguma coisa com a gente, tira a nossa vida, é só naquele momento que faz aquela homenagem, né? Fala o nosso nome. Depois, Lana, todo mundo esquece, né? E aí vem vocês dois. O Carlos, ele mora no seu qual é o estado, né, Xelto? Não lembro. E eu sou aqui do Pará, né? Acredito que é São Paulo mesmo. São Paulo, né? Então, o Carlos me explica isso. Ele faz uma grande homenagem para todo mundo, né? Para os policiais também. E eu aqui no Pará, fazendo uma homenagem aos nossos guerreiros. E ele falou que ele ficou muito agradecido por eu fazer uma comunicação com um policial aqui desse cemitério, Xelto, que era primo dele, né? Ele disse que era primo dele, de segundo ou terceiro grau. E ele assistiu o vídeo, eu fazendo a homenagem para esse policial, gente. Esse policial de São Paulo, ele é tenente. Ele escreveu lá para mim, mandou lá umas mensagens para o meu zap. E ele falou, Lana, é Barros, né? Ele só queria que eu falasse o nome de guerra dele, Barros, Tenente Barros. Eu fiquei muito feliz com as suas palavras, né? Eu adoro fazer essas homenagens, né, Xelto? Porque eu acredito, gente, que realmente o que ele falou é verdade. Na hora que acontece, faz aquela homenagem, dá um tiro. Gente, depois esquece, né, Xelto? Esquece. Raramente a família vem. Às vezes a esposa vem, o filho. Mas, gente, parece que esquece completamente daquela pessoa ali que salvou muita vida, né? Aí vem a Lana do Pará fazendo aquela homenagem. Graças a Deus, aquela homenagem que nós fizemos para aquele policial que foi tirar a vida dele na rua. Lembra, Xelto? Lembro. Gente, muita gente gostou, né, daquela homenagem. E eu vou continuar. Eu vou continuar fazendo essa homenagem porque eu amo fazer isso, gente. Eu adoro fazer essas coisas, tá? Obrigada, é... O Barros, né? Eu esqueci, gente. Eu sei que é São Paulo. Eu esqueci o... Ele tira serviço no interior de São Paulo, Xelto. Não lembro. Eu esqueci agora. Muito obrigada para você. E eu vou orar muito pela sua batalha, né? Ele falou que está quase se aposentando já, né? Graças a Deus. Mas eu vou colocar meus mentores, né? Inclusive a Bruna, que adora policial, a lhe proteger, tá bom? E muito obrigada pelas suas palavras. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E um grande abraço para a Marinette, né? Marinette Furtado também, que está lá na batalha também, né? Vamos lá, gente. Aqui é uma outra carta, né? Essa carta, gente, é uma carta muito especial, porque é o filho de uma escrita nossa, né, Xelto? Que ela virou minha amiga, gente. Apesar de eu não conhecer ela, mas ela virou a nossa amiga, né, Xelto? Ela manda presente para a gente. Todo dia ela está lá no Zap, escrevendo. Bom dia, Lana. E quando eu demoro a responder, ela fica até preocupada. É a Dona Sirene, né? Um grande abraço, Dona Sirene. Ela mora no meu coração, né, Xelto? No teu também, né, Xelto? Sim. Então, gente, ela perdeu um filho, né? Ela perdeu um filho novo e ela virou minha amiga através desse filho do meu canal, né? Aí, outro dia, ela falou para mim que quando ela vai no cemitério, ela manda foto para mim. Um dos filhos dela, que ela cantou, ele sentiu muito a morte do irmão. Inclusive, ele parou de cantar, viu, Xelto? Ele parou de cantar e está agora trabalhando como motorista. Só que esse filho dela está com problema de saúde, tipo começo de depressão. Principalmente depois da morte do irmão, que eles tinham uma ligação muito forte, né? E ele piorou mais. Aí, eu estou ali fazendo oração com meus mentores, tal. Aí, ela disse, outro dia, o filho dela, esse, que era muito ligado com o irmão que faleceu, sentiu a presença dele na mesa para tomar café, né? Só que eu já encaminhei ele. Ele está no hospital de tratamento, o André. O André, ele era motorista de caminhão, viu, Xelto? Carreta, caminhão. E ele faleceu dentro da carreta, dentro da gabine, né? Da carreta, né? E eu fiz o caminhamento dele, do André. Ele está no hospital de tratamento. Como ele veio tomar café com o irmão dele, que ele mais amava, né? O irmão dele ficou preocupado. E eu perguntei para os meus mentores espirituais, por que o Espírito veio tomar café com o irmão? Gente, ele está no hospital de tratamento, ele está sendo tratado, né? E quando foi ontem à noite, recebi a notícia, né? A mensagem do André. Uma carta, né? Gente, essa carta, eu vou falar para vocês que eu chorei, né? Chorei porque eu não esperava essa comunicação. Eu estava me comunicando com outra pessoa, né? Aí, do nada, o meu anjo falou, olha, tem um Espírito que quer escrever uma carta. Ele sabe escrever, gente, tá? Aí, o contrário é da Dona Almeida, que ela não tem muito estudo. E ele mandou uma carta para a mãe e para o irmão e para o pai, né? Para a família, que ele tem outro irmão. Dona Sirene, seu filho André vai fazer uma comunicação por carta, tá? Ai, tenho que... Mãe, não se preocupe, eu já estou em tratamento. Aqui, sou tratado, porque você sabe que aí na Terra, eu dei muito trabalho para vocês. E agradeço pelo amor e a paciência que vocês tiveram comigo. Eu não soube valorizar seu pedido. Sei que era de amor. Pedido que ele fala, gente, que a mãe pedia muito pelo vício dele, né? Pelo amor de você. Minha mãe, meu pai e meu irmão também sofreram por mim. Mãe, naquele dia que eu tive uma... Naquele dia, foi no dia do falecimento dele, viu, Dona? Eu tive uma recaída e meu coração não resistiu, tá? Mas peço perdão para vocês. Ele está pedindo perdão para a família, gente. Porque eu acho que ele falou que ele tinha parado o vício, né? E deu uma recaída. Mãe, não chore mais e cuide do meu pai. Cuide do meu pai e do meu irmão. Ele fala... Meu irmão. Eu acho que é o irmão cantor, que ele foi tomar café, né? É o irmão, eu acho que é o irmão. Também cuide de sua saúde, viu, Dona Silêncio? A senhora cuidar de sua saúde. Eu te amo muito. Meu irmão. Ele fala, eu te amo muito. É o irmão que ele veio tomar café. Mãe, olhe pelo meu filho. Ele tem um filho, parece que ele deixou. Ele falou filho, né? E agradeço a Lana e os anjos e os mentores por me ajudar a sair da escuridão. Gente, ele está me agradecendo. O espírito agradeceu por eu ajudar ele a sair da escuridão. Tá? Lana, um espírito que... Não, ele fala que eu sou um espírito, né? A Lana é um espírito que voltou para ajudar os que estão sofrendo. Obrigado, viu? Eu agradeço de coração, né? Aí ele fala aqui, terminando a carta, eu amo todos vocês. É a família que ele está falando, que ele ama toda a família. Eu amo toda a minha família. Tá? De André para sua mãe, Sirene. Ô, meu Deus. Que carta, né, Chão? Tá. Mãe, Sirene. Primeiramente, eu quero agradecer ao André. Que a senhora imaginava que alguém tinha feito alguma coisa com ele, não. Ele teve uma recaída, ele usou. E lá o coração dele não resistiu, viu, mãezinha? E ele fala aqui para mim, a Lana é um espírito que voltou para ajudar os na terra, sofrido. Entendeu? Eu agradeço muito. Outra coisa, ele manda um recado para a senhora cuidar do pai dele. Eu acredito que é o coração, tá? É o coração do seu marido. E a senhora também, cuidar da sua saúde. E o recado que ele manda para o irmão dele. Eu acredito que esse irmão que era da música, né? Para ele se cuidar, porque ele está no começo de depressão. Para não continuar, né, Chão? Não aumentar essa doença, né? Que ele sempre está lá, orando por vocês. Gente, esse espírito está em tratamento. Ele já está bem, dona Sirene. O seu filho, que a senhora chora tanto, ele está bem. E ele manda um recado para você. Inclusive, a dona Sirene, ela contou esse sonho que o filho dela teve. E eu fiquei enrolando ela para me dar a resposta, sabe, Sheldon? Porque os meus mentores falaram para mim que eles vinham através de escrita. Ele ia mandar um recado através de escrita. Está aqui, dona Sirene. A escrita do seu filho, né? Fiz questão de falar aqui no vídeo para a senhora. O seu filho está bem. Ele só teve uma recaída, né? Teve uma recaída. O coração dele não resistiu. Ninguém tirou a vida dele, não. Foi isso que aconteceu. O coração dele não resistiu, mas ele está em tratamento. Porque assim, gente, quando a pessoa usa algum tipo de droga, né? Quando ele parte, ele vai para tratamento. É como se ele estivesse numa clínica internada, né, Chão? Lá ele é tratado. Quando o espírito estiver bem evoluído, aí ele vai e parte para outro lugar. Mas ele está em luxo. Ele está em tratamento, tá, gente? Eu tive que ser forte, gente. Porque uma carta é uma coisa que mexe muito comigo. Mexe mesmo, sabe? Eu não sei porquê, mas mexe muito. É muito forte. Mexe mais do que eu ligar meu spirit box e falar, me comunicar com o espírito, né, Sheldon? Eu não sei porquê. Eu ainda vou perguntar para o meu anjo. Porque a carta, ela mexe muito com o meu corpo, com a minha espiritualidade. Às vezes eu choro. É por isso que, às vezes, as pessoas pedem para mim fazer a carta e eu vou deixando. Porque é uma coisa que mexe muito com o meu corpo, tá? Então, é isso aí, dona Sirene. Eu peço para você, né, continuar fazendo oração para o seu filho. Porque ele está no caminho de tratamento. Ele está sendo tratado, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Gratidão. Não se inscreva, esqueça da rifa da minha filha, tá bom? Não vão se esquecer. Gratidão a todos e um bom dia, um bom domingo. Um beijo. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade. Dá-lhe força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajora a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Deus, piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura. Dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas. O espelho onde se refletirá a vossa imagem. Dá-nos a caridade que fará turnê. Dá-nos a farir, ó perfeição. Dá-nos a caridade pura. Legenda Adriana Zanotto